Não. Foda a colega. Aposto. Aposto. Aposto? Aposto. 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 Estou tentando, você diz que é forte. Você diz que entra na água e sai na água, não? Yeah, baby, yes! Você diz que entra na água e não me ajuda, não me ajuda. Então, você diz que entra na água. Yeah, yes, 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 yes. O que é isso aqui? A anu e a muita coisa, fratilhe! Ainda não! Muito feliz e muito saudade a todos! Como é isso? O que você quer? Bem-vindo à Austrália Com o sangue romântico, meu amigo O sangue romântico Hum 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 No rock Hum Wow Frague 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 Ascasucaraculas Frague 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 Dedicatia speciala pentru Toti precienii mei Sa fiti iubiti Va multumesc ca ma urmariti Si sa traim un an in asta plin Plin, plin, plin cu forta Forta sa fie Casă Cap Is три IUC P IUC 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 Se inscreva no canal. Matvassu! 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 Matvassu!